Salve, salve amigos da democracia! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoconferência, mais uma transmissão ao vivo aqui do canal Rony Teles. E hoje nós vamos falar um pouquinho das manifestações do orgulho motociclístico gadístico de Bolsonaro. Manifestação a favor do governo. Quem fez isso na República Brasileira? Só o Collor e o Bolsonaro. O Collor a gente sabe que destino teve. Será que o Bolsonaro terá o mesmo? Aguardamos ansiosamente, inclusive, com os desfechos da CPI da pandemia. E por falar em CPI da pandemia, você sabe que é exatamente por causa dela que ele está fazendo a manifestação do orgulho gado. Vamos recapitular. Bolsonaro controlava as narrativas políticas, dizendo tudo o que a gente tinha que falar aqui nos canais. Isso leva, inclusive, muita gente a ficar revoltada. Você só fala de Bolsonaro, mas como criticar o governo Bolsonaro sem falar do Bolsonaro, né? O presidente sempre pautou o país politicamente nos jornais. Nunca existiu na história desse país um presidente que não fosse representado nos jornais e reproduzido nos jornais. O presidente fala, a imprensa repete. O presidente solta um pum, a imprensa registra. É assim que funciona. Não seria diferente com aquele que solta pum nos diários, né? Então, ele perdeu esse controle porque existe algo que acabamos aprendendo juntos, que existe algo mais importante do que o que o presidente fala. É a investigação sobre este presidente quando ele é suspeito de ser o responsável por aí mais de 400, quase 500 mil vidas ceifadas por má gestão. Então, ele está desesperado. E ele fez essa... tentou... e frente ao fato de que a abordagem dele de levar a CPI para cima dos governadores e prefeitos para dividir ou retirar a culpa de cima dele, frente ao fato de que essa estratégia falhou, ele começou a organizar essas manifestações do motogado. Então, a gente se vê obrigado a falar sobre elas, né? Ainda bem que ele não pode fazer motogado todo dia. Pode espernear o quanto quiser, não vai conseguir fazer todo dia. Ontem, durante as manifestações dele, né? Eu fui para a roça, todo mundo viu os vídeos aqui, postei, fui descansar, né? Na verdade, a gente não chega a descansar, né? A gente tem um fôlego, né? Volta para aqui de novo. Já começou a tremer a sobrancelha de novo aqui, a pálpebra. Mas aí você pode até me perguntar o seguinte, mas onde você deixa para ir tirar a folga? No dia da manifestação do Bolsonaro, eu te respondo, cara, se eu for esperar um dia em que não tenha cagada do Bolsonaro para falar, eu nunca vou tirar uma folga. E tanto é que nunca tirei, né? Nunca tira, nunca chega esse dia. Todo dia que eu faltar, todo dia vai ter um conteúdo importante para combater o Bolsonaro. Então, não teve jeito. Eu até cheguei a registrar antes de sair, já estava botando as coisas no carro, corri aqui em cima, gravei aquele vídeo, né? Vocês até viram, mas não cobri a manifestação inteira. Por isso, eu estou voltando aqui para a gente falar um pouquinho sobre ela, mais especificamente, para eu fazer algumas considerações, né? Não que seja aquela obra-prima inédita, algumas coisas que até os canais que tiveram tempo aí para fazer cobertura já falaram. Primeiro, vamos falar sobre essa questão do tamanho. Como que é isso? É importante? Ele é poderoso? Como eu vi, né? Um próprio familiar meu fala, ah, essa manifestação aí, ah, isso é o homem potência. Será que é mesmo? Será que é assim que funciona? Será que ele colocou 100 milhões de motos lá? E olha, I think not, hein? Eu acho que não. E o Guinness Book? Que papo é esse de Guinness Book? Meu Deus! Esta manifestação foi tão magnífica que o homem vai entrar para o Guinness Book? O melhor livro do universo? Tudo que está no Guinness Book é excepcionalmente bom, né? Será que é mesmo? Rapaz... A audiência média no nosso canal é de 50 anos. Na verdade, a audiência média, a idade média da audiência é de, acho que, 70, porque é de 40 para frente, né? Então, vocês são vacinados, vocês são passados na casca do alho. Vocês sabem que não é assim que funciona, né? É tudo narrativa. Esse pessoal transformou a palavra mentira em narrativa. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Vou falar daquela queda que teve lá, né? O acidente. E é, meu Deus! Vocês não sabem se... Quando uma deputada, quando uma vereadora do PT recebe spray de pimenta nos olhos, vocês ficam todos solidários, né? Mas quando o gado cai no chão, vocês riem. Ô, meu Deus! Vamos manifestar o nosso pesar também. Pelo gadinho que caiu ali, né? Meu Deus do céu! Escorregou, bateu ali, meu Deus! Ainda bem que estava usando capacete, equipamento de proteção de segurança, né? Vamos falar sobre isso também. Manifestações. Essa enquete, ela começa ligada, mas eu esqueço de desligar. Então, vamos falar sobre isso naquele papo descontraído. Não é vídeo gravado. Eu estou ao vivo aqui com vocês. Quer dizer, enquanto está ao vivo, eu estou ao vivo, né? Depois que acabar, você está assistindo reprise. Então, é de boa. Se você estiver com pressa, ah, não, eu estou com o meu arroz no fogo, então deixa o like, se inscreve no canal, manda um superchat e vai lá. Depois você volta para assistir um vídeo gravado com todo carinho. Esse aqui vai demorar um pouquinho, viu? Live, vocês sabem como é que é. Então, se você, por acaso, chegou nesse canal agora, meu nome é Rony Teles. Aqui tem vídeo curto de um minuto, com os melhores acontecimentos do dia. Tem vídeos de quatro a cinco minutos, com as notícias rápidas, notícia flash. Tem vídeos mais longos, de dez a oito minutos. E tem live. Live, para garantir uma hora, para você assistir a falação aqui, é o garantido, né? Cerca de quarenta minutos até duas horas é live. Se inscreve no canal se você gosta de algum desses tipos de conteúdo. Compartilha nas suas redes sociais. Ajuda a gente a chegar nas seiscentas assinantes. Estamos com quinhentos e cinquenta assinantes. A maioria dos canais tem três mil, quatro mil. Nesse negócio de assinante, eu reconheço. A gente perde de lavada para canal que tem cem mil inscritos, como é o caso do DCM. Isso impede a gente de investir em mais produção, de investir em mais colaboradores. Então, se você assina, isso ajuda muito no trabalho que a gente tem que fazer aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que assinaram isso. Demos um pulo de quase cinquenta assinantes nessa última semana. Muito obrigado. Compartilha lá, inscrição, comentário. Aqui na live, o comentário de quem é assinante vai direto para a tela. Não precisa nem clicar. Ó, minha mão está aqui, já vai direto para a tela. Já sai aí embaixo. Se você escrever Rony no seu comentário, vai direto para a tela também, beleza? Se eu não vi seu comentário, desculpe. Então, primeiramente, vamos falar sobre o tamanho da manifestação do Bolsonaro. Vamos lá. Tamanho, é documento? Primeiro, vou falar, foi grande ou foi pequena essa manifestação? 12 mil motos é o que a imprensa está falando que apareceu. Variações com dois pontos percentuais para mais ou para menos. Você deve ter visto, acho que não vai ser necessário ficar passando imagens para você aqui. Mas deixa eu pegar aqui, aqui um, um, cadê aqui, meu Deus do céu? Cadê? Eu tenho projetos, projetos, minha partinha aqui, Motogado 2. Está aqui os vídeos aqui, motossiata completa. Então, você deve ter visto aí, você deve ter visto aqui essas imagens aqui. Vou dividir a tela com vocês. Aí eu tenho que apertar Ctrl 0, isso. Aí, mas aqui ficou ruim demais desse jeito. Aí, está aí a motossiata do Motogado. Você deve ter visto essas imagens. Aqui, ó. Aqui é uma imagem boa. Você vê ali de cima, ali. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Você vê de cima, ali, um monte de motinha. Primeira coisa, primeira coisa. Há muitas fotos por aí mostrando um grupinho pequeno de motos. Isso não é verdade. Vamos fazer oposição. Eu não sou contra mentir também, não. Pessoalmente, mais. Eu não vou dar sermão em ninguém que está distorcendo foto, não. Porque na guerra contra eles, parece que se a gente não começar a mentir também, a gente não vai vencer nunca. Mas, assim, vamos... Não estou recriminando quem está usando a foto falsa. Mas, aqui, eu vou falar a verdade. Teve muita moto lá. Não foi só aquele grupinho das fotos que está passando, não. Você quer ver aqui? Ah, Rony, mas isso vai me deixar triste? Não vai. Não precisa. A gente vai... Eu vou te explicar aqui mesmo, tendo muita moto lá. Não é isso tudo, não. Não tem, assim, impacto todo. Então, estão veiculando que foi só esse grupinho aqui, tá? Está vendo esse grupinho de moto aí? Esse grupinho, se brincar, era só os policiais. Era só os mais puxa saca. Era só os mais próximos de Bolsonaro. Mais adiante, tinha moto pra caramba lá. Tem moto ali pra dar com pau lá. Cadê? Deixa eu ver se eu pego a imagem aqui. Aqui, você já vê aqui que tinha um grupo... É difícil controlar aqui, viu, gente? Então, briga comigo, não, porque é difícil controlar aqui as imagens. Deixa eu ver se eu consigo precisar aqui. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Esse grupo aqui que seguiu a rabeta do cometa ali, tinha gado pra caramba. A boiada estava toda ali. Boiada. Boi, velho. Muito gado. Um berrante tocando na frente. E a gadaiada estava lá. A imprensa formal está dizendo que foi algo em torno de 12 mil motos. Então, 12 mil motos, definitivamente, não é aquele pacotinho ali da frente. Pacotinho da frente ali, deve ter uns 300. Nem 300 não tem ali. E isso é importante. É muita coisa. Por que ele consegue arrumar essas 12 mil motos? Primeiramente, você vai se lembrar que o Bolsonaro sempre esteve associado com um grupo de motoqueiros. E ele puxou isso, eu acho que em parte, daquele Fernando Moura, que era apoiador do Bolsonaro. O Nando Moura já tinha um flanco com fã clube aqui no YouTube de mais de um milhão, dois milhões de pessoas. Não sei que tamanho que está o canal do Nando Moura. E o Nando Moura transferiu no débito esse grupo de seguidores, apoiadores de motos, fanáticos por motos, para o Bolsonaro. Ele chama de motoclube. Talvez você não saiba. Talvez você não saiba. Mas o Nando Moura... Vocês sabem quem é o Nando Moura. E se não sabem, não sou eu que vou te apresentar ele. Deixa pra lá. Esquece. Não precisa conhecer. Só pra você saber aqui a ligação do negócio. O Nando Moura, antes de Bolsonaro, ele já era conhecido aqui entre meios youtubers por ameaçar as pessoas de jogar esse motoclube. Então veja que esse motoclube, que eu não sei qual dos motoclubes, imagino que não tenha só um no Brasil, mas ele é grande, ele já era de fascistas. Ele já era de pessoas que se dispunha a participar desse tipo de coisa. O Nando Moura discutia com o YouTube por causa do Olavo de Carvalho e as fetas abortadas na Pepsi. E aí, quando ele não conseguia vencer nos argumentos, ele falava, eu vou mandar meu motoclube aí acima de você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tá preparado aqui. Deixa eu ver se eu acho o Nando Moura, muito antes de existir Bolsonaro, ameaçando as pessoas jogar o motoclube. Isso aqui, coleguinha, você só vai ver aqui no canal Rony Teles. Não vai ver em nenhum outro desses canais. Que são excelentes. Que você vê muita coisa lá e não vê aqui também. Mas o ponto é que eu, dentre todos esses youtubers, eu sou o único que já acompanhava o Olavo de Carvalho desde que o Mundo é Mundo. O Olavo de Carvalho chegou no YouTube, eu já o acompanhava por causa da questão científica. Você entende? Tanto é que nessas questões científicas, eu sempre fui o primeiro a falar, olha, o Olavo de Carvalho é mentor. Eu falava de Olavo de Carvalho que ninguém nem sabia o que é o Olavo de Carvalho no bolsonarismo. Cantei a pedra de que ele ia para dentro do governo, inclusive. Mas vamos aqui, deixa eu ver se eu acho que Nando Moura ameaça Pirula com o motoclube. Isso aqui é mais velho do que Guaraná de Rolha. Eu não sei se tem vídeo disso. Isso aqui é ele mesmo. Em defesa do Pirula, Pirula versus Nando Moura. Nando Moura, deixa eu mostrar para vocês também aqui, porque aí fica só eu vendo. Se você botar aí Pirula e Nando Moura, você vai ver a briga deles é antiga, é antiga. E o Nando Moura, Nando Moura é esse cara aqui, tá? Nando Moura é esse Ceboso aqui. Ele já ameaçava jogar motoclube em cima das pessoas há muito tempo. Esse vídeo aqui é a data, tem três anos esse vídeo aqui é a data. Deixa eu tirar o áudio aqui, que é para não me lascar, tá? Vamos lá aqui, vai dar um strike danado isso aqui, deixa eu ver. Ó. Ganho o processo de inicial citado em nosso último vídeo. Nossa, mano. Como é que é o negócio aqui? Isso aqui vai dar strike. Essas musiquinhas vão acabar dando strike no canal, não vamos fazer isso não. Mas enfim, eu não vou achar o vídeo porque eu não preparei antes esse tipo de coisa, isso eu tenho que preparar antes. O que eu quero provar, o que eu quero que você saiba, esse negócio de motoclube fascista já existia antes do Bolsonaro. É como o olavismo. O Nando Moura transferiu isso no débito para o Bolsonaro. Ó, todo mundo aí, o Bolsonaro é nosso candidato, vamos lá e pá. O pessoal se afinizou com o Bolsonaro. O Nando Moura saiu do bolsonarismo, mas o motoclube ficou. Esses caras são do Brasil inteiro. E aí você me pergunta, 12 mil motos, 12 mil pessoas numa manifestação de um presidente é muito? Eu acho pouquíssimo. Eu acho que o presidente da república, que a regimenta com preparação, dando marmita, usando dinheiro público, tudo pronto ali, inclusive é questão importante, esses negócios das marmitas deles, né? Zoava do PT dando comida para os manifestantes, a marmitinha no final lá, com dinheiro público, né? Tem que ser lembrada, tem que ser registrada. Eu acho muito pouco. Eu, se eu sou presidente e eu mando dinheiro e vamos trazer toda a minha força e eu consigo pôr 12 mil pessoas lá, eu acho muito pouco. Talvez, para ser justo, para ser um pouco honesto, considerando que ele não chamou todo mundo, ele chamou motoqueiros, né? Do motoclube. Então isso restringe um pouco a participação. Mas é moto pra caramba. Mas não deixa de ser uma manifestação chamada por um presidente de um grupo fascista que já estava lá pronto para se sentir representado por um presidente. Então o Bolsonaro, nessas manifestações, ele acaba fazendo especificamente uma representação de classe. Continua sendo o deputado Bolsonaro, não é o presidente Bolsonaro. E aqui eu volto para falar para você sobre tamanho. Independente... Já fala... Primeiro vídeo que eu gravei nesse canal, os primeiros, as primeiras remessas de 10 vídeos, eu já falava isso. Número de pessoas na manifestação não diz sobre a legitimidade de uma manifestação ou sobre o quanto aquele tema é importante ou correto ou é prioridade. Ele diz que aquela pessoa consegue colocar aquelas pessoas na rua, mas é só isso. O mundo de pessoas na rua pedindo para que alguém seja declarado culpado por algo não deve influenciar. Não é a gente indo para a rua que vai fazer o Bolsonaro ser culpado pelo genocídio na CPI. Não é. Você pode... Um milhão de pessoas na rua pedindo que o Bolsonaro é culpado pelo genocídio. Isso não vai fazer o Bolsonaro ser culpado. Agora, o que vai fazer o Bolsonaro ser culpado? Todos os fatos que nós temos apresentados na CPI. As pessoas vão dar força para que a CPI seja ouvida. Que os fatos levantados na CPI sejam ouvidos. Mas não é as pessoas na rua que fazem ser culpado. De repente, os bolsonaristas fazem uma manifestação dizendo que eu tenho que ser expulso do país e pronto. Se tiver muita gente lá, então eu tenho que ser expulso. Não é assim que funciona. Você entendeu? Então, a quantidade de pessoas lá, nada diz sobre isso. Nada diz sobre a legitimidade dos pedidos deles. Ou seja, o que eles estavam querendo? Aquelas 12 mil pessoas queriam o quê? Queriam que a gente voltasse ao trabalho. Continuar defendendo todas as políticas de Bolsonaro. Trabalhar sem se importar com a pandemia. Ou seja, lockdown ou restrição de circulação, restrição de contato físico. Nada disso pode acontecer. Fim das máscaras. Isso. Você podia ter uma pessoa pedindo. 12 mil, 50 milhões. Isso não vai fazer a pauta ser correta. Não é a quantidade de pessoas falando que uma coisa é verdade que torna essa coisa verdade. Ou correta. Ou desejável. Qualquer que seja a propriedade que você queira atribuir a algo. Então, quando fala pra mim 12 mil pessoas, eu nunca fez diferença. E ainda tem um outro detalhe. Pra aqueles que queiram insistir em número de pessoas. Você veja que eu tô analisando em camadas. Como uma cebola. Você vai tirando uma camada e depois tira outra. Pra quem quer falar em números? Errado. É errado. Não se julga. Não se julga. Mais uma vez. Mérito pela quantidade de pessoas. Mas se você quer falar de quantidade de pessoas, as manifestações contra Bolsonaro foram muito maiores. E em muito mais cidades. Só na Avenida Paulista tinha mais que 12 mil pessoas. E 10 quadros de gente amontoada lá não dá mais que essa bota o gado aí. Inclusive, esse é um tipo de doença bolsonarista, né? O bolsonarismo edita as fotos. Põe na internet, convence o gado. Eu ouvi de um gado. Eu ouvi da boca de um gado. Um gado que tem dinheiro. Um gado que tem experiência de vida. Não é um Manel, Zé Manel. É uma pessoa inteligente. Eu ouvi de um gado. Ele falando um dia nem sem pessoa lá na Avenida Paulista. De alguma forma, o bolsonarismo consegue convencer a população gadística disso. É um estado de transe, uma hipnose. Uma religião. Religião do capeta, satânica. Que ele manda de lá, canta a bola, acabou. Olha, gente. Essa mídia golpista está distorcendo as informações. Tinha pouquíssimas pessoas na manifestação contra Bolsonaro. E acabou. É verdade para eles. Só que se você for verificar, a própria imprensa dá conta de que a quantidade de pessoas das manifestações contra Bolsonaro foram muito maiores. E insisto, isso com a recomendação de vários partidos de que não fosse para a rua. Há rumores graves de que na próxima o Lula vai aceitar a manifestação. Há rumores. Agora você pensa. Se o Lula realmente falar, vamos para a rua. As pessoas por trás dele, influências e políticos fortes, que ficaram calados, provavelmente também vão falar, vamos para a rua. E aí isso vai levar uma quantidade de pessoas, imagino, porque nós aqui não somos gado. Não é porque o Lula fala, vamos para a rua, que as pessoas vão. O Lula falando, vamos para a rua, deixa a gente inspirado. Mas ainda assim a gente tem o cérebro para pensar, meu Deus, será que isso não vai comprometer minha saúde? Será que esse tumulto não vai fazer eu ficar doente? Então tem que ver isso. Mas é maior chance de que as pessoas saiam para as ruas se manifestar contra Bolsonaro. Então se você quer falar de número, está errado de novo. E qualquer que seja a perspectiva, qualquer que seja a perspectiva, você vai ver que essa manifestação não traduz o que eles querem expressar. Um presidente da república, eleito por maioria, se pressupõe que tenha maioria de apoio. Eu queria ver, era 51% da população. Se tivesse 51% do eleitorado na rua lá, eu falo, não, é isso mesmo, ele não foi eleito pela maioria? Pela maioria daquele momento, naquele recorte. Então o povo tem que estar lá mesmo com ele. Agora o que se verifica? 12 mil pessoas. 12 mil pessoas não é compatível com 57 milhões de votos. Quantos votos que ele teve? Eu sempre esqueço. Não é compatível. Ele não tem o apoio que tinha. É o motogado doente. É representação de classe. Tocou o berrante e ele vai lá. Você quer que eu coloque em outro patamar pra você entender? O Bolsonaro, faça um censo de aprovação do Bolsonaro entre os... Ele tá chamando, presta atenção, e até antecipando. Ele tá chamando o motoclube. Ele ainda não chamou o clube de tiro. Presta atenção. Presta atenção aqui comigo. Quando o Bolsonaro chamar os clubes de tiro, você vai ver muito mais gente lá. E você espera que não? Eu estou convocando todos os grupos de tiro, todos os portadores de arma, Pessoas que gostam de armas esportivamente, ou prática, ou policiais pras ruas. É lógico que vai abarrotar de gente. Gente, isso é grupo de gente. Essas pessoas nem sempre, muitas vezes, nem sempre gostam do Bolsonaro. Mas ele é o que representa melhor essas propriedades, esses anseios que elas têm. A primeira coisa que um de esquerda vai fazer quando entrar é diminuir o acesso a armas. Então a pessoa vai. Simples assim. Ela tá cagando. Você tá morrendo de gente. Morreu eu? Não, eu tô vivo, então vou. É isso. Então pra que fique claro. Essa compreensão e não. Rony, você tá falando de um jeito que o gado vai se sentir bem. Eu não tô falando com o gado. Eu abro lives nesse canal pra falar com o gado. Mas essa live eu tô abrindo pra falar com vocês. Meus companheiros. Meus seguidores. Meus... Gente que eu sigo. Quando fala seguidor, parece que vocês vão atrás de mim. Nós vamos juntos. Meus seguidores e gente que eu sigo. Meus companheiros. Eu sempre preferia essa palavra. Eu acho que o Lula acertou. Não foi ele, né? Foi o movimento de socialista, comunista que criou essa palavra, eu acho. Então, gente. Se prepare. Se o bolsonarismo quiser chamar mais grupos de lá, ele vai conseguir, né? Agora indo pra questão do acidente. É, meu Deus, caiu. Caiu o gadinho lá. Meu Deus, não pode rir. Não pode rir por quê? Não pode rir por quê? Se eles zombam da cara de cada um de nós, estão zombando agora, rindo das mortes das pessoas. Eu mexo com gado desde pequeno. Não sou um boiadeiro. Mas vocês viram, eu tô na rosa. Meu pai tem fazenda. Desde pequeno eu vou pra lá e ajudo em quantidades poucas, né? Ínfimas comparado a todo mundo que realmente pega no pesado. Eu tô acostumado a tocar boi. Boi tem couro duro. Boi cai lá e derruba e desperdeia. Gado é forte. Você tem pele. O ser humano tem pele. É só uma pelicazinha. Gado tem um couro de uns 3 ou 4 milímetros de espessura. Não machuca assim, não. Bovino, aguenta isso aí. Bovino, só com o berrante ali, ele sai pulando e comemora. Nada, 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 não. Outra coisa. Vou postar um vídeo pra vocês aqui sobre a queda. E no final tem uma pessoa importante que vai falar uma coisa sobre essa queda aqui. Acho que vocês vão gostar da pessoa que vai aparecer. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Não só a pessoa, mas a mensagem que ele vai deixar sobre o acidente. Eu acho muito interessante. Vou dividir com vocês aqui. Vamos lá. Rapidinho. São 11h02 pelo horário de Brasília. Vamos lá. Aconteceu um acidente ali. Aconteceu um acidente que você tá vendo ali, ó. Um motociclista caiu. E outras mortes na sequência acabaram sendo derrubadas ali. E outras motos acabaram caindo também ali na sequência. Porque é como, enfim, acaba sendo um efeito dominó, né? A primeira moto cai, os outros motociclistas tentam desviar. E, infelizmente... Caiu lá e quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? O SAMU criado pelo Lula. Aqui, ó. Lula oficializa serviço de atendimento móvel de urgência. 2004. Chupa que a cana é doce, meu filho. Muito bom, muito bom. Olha, tem um babaca aqui que ofendeu meu pai. Acabou de falar aqui, né? Quando eu falei que o papai tem propriedade rural. Não tem só uma, não, filho. E primeira coisa. Conseguiu invadindo terra. Pode ter certeza. Colocou lá. É ofendendo. Cadê a mensagem? Passou, passou. Escreveu aqui. Deixa eu te falar um negócio pra você. Meu pai não tem só uma fazenda, não. Não tem só uma. Não tem várias. Eu vou falar pra você, você não sabe. Às vezes eu já expliquei isso. Tem gente que acha que eu sou de esquerda. Eu nasci pobre. Eu nunca conhecia a fome. Eu nunca passei necessidade. Sempre morei... A casa que eu cresci tinha 22 cômodos. Quase uma quadra inteira. Era a mansão. A maior mansão aqui da cidade. Eu nunca fui pobre. Nunca fui pobre na vida. Eu fui passar necessidade depois de velho. Tocando a minha própria vida. Do meu próprio jeito. Na minha independência. Eu vou trabalhar aqui. Eu faço o que eu faço porque eu acho que é o certo. Inclusive contra a maior parte. A maior parte não. Mas contra meu pai. A gente brigou anteontem. Sobre essas coisas. Mas você tá ofendendo ele. E eu vi meu pai acordar cedo. Pra vender sapato na feira. Eu vou falar um negócio pra você. Você não sabe de bosta nenhuma. Eu cresci vendo meu pai vendendo sapato na feira. Sim, nessa fase aí não era tão legal. Mas eu morava numa casa ruim. Não passava fome. Ele e minha mãe botavam os produtos lá no Del Rey. Num Corcel lá. Ia vender na cidade. Eu vi eles compram o primeiro ponto. Vim montar a primeira loja. Vim montar a segunda. Vim montar a terceira. Vim montar a quarta. De outros tipos. Depois foi material pra construção. De todo tipo de coisa. Montar fábrica de sapato. Comprar a primeira fazenda. Desmatar a primeira fazenda. Daí você tá vendo como é que é o negócio. Comprar a segunda. Eu ajudei. Eu vi, ajudei. Você é um babaca. Só que você não tá ofendendo a mim. Você tá ofendendo a ele. E eu acho pouco. Gosto muito. Não gosto que ninguém ofenda meu pai. Mas nessa questão em específico eu acho pouco. Porque é com esse tipo de gente como você que ele tá escolhendo andar agora. Com esse tipo de gente babaca. Que acha que todo mundo é bandido. Que acha que todo mundo é... Todo mundo é ladrão. Só ele que é bom. Todo mundo é vagabundo. Só ele que é trabalhador. Esse tipo de gente babaca. É o tipo de amigo que meu pai tem agora. Foi só eu sair daqui de Colinas. Passei oito anos fora. Voltei aqui. Ele era bolsonarista. Incrível. Mas é bom pra ele. Eu acho bom. Eu fico ofendido. Como todo filho fica ofendido. Quando o pai é ofendido. Fico com vontade de dar um soco em você. Inclusive. Minha vontade que eu tenho é de quebrar essa tua boca. Assinado Bolsonaro. Mas. É com esse tipo de gente. Que ele escolheu andar. Agora. Você tá entendendo? E voltando a falar desse tipo de gente. A gente volta a falar do Bolsonaro. Gente sem instrução. Gente sem formação acadêmica. Ou gente sem empatia por uma revolta. Por um momento. Por uma situação de insatisfação com qualquer coisa. Entrou nesse bolsonarismo. Especialmente estes motociclistas aqui. Via de regra são comerciantes. São donos de loja. Pequenos donos de loja. Que não conseguem administrar. Administrar suas empresas. Sem que tenha que explorar o couro do funcionário. Até matar. E pra ele a culpa disso. É do Estado. Ah o Estado não deixa eu fazer trabalho semi-escravo. Olha só. Eu vou me apoiar nesse governo aqui. Esse governo que desmantelou o Inmetro. Que tá deixando as pessoas desmatarem a rodo. Apreensão recorde de madeira no Amazonas. Rapaz. Olha. Eu vou longe. Não vou longe não. Não precisa você ser ambientalista. Meu Deus. Tá com dó da capivarinha que vai ficar sem... No Amazonas lá não tem capivara. Tem também. Tem também. Mas enfim. Você não precisa ficar com dó disso. Basta você parar pra você raciocinar. Que quem tá ganhando com isso não é você. O trem é seu. Vai lá e desmantela. Pra outro ganhar. Vocês que são a parte egoísta. Como vocês podem quadrunar com isso? Vocês são tão cheios de si mesmo. Tudo tem que ser pra mim. Como você pode achar bonito. O cara tá ganhando. Desmatando lá. E você não. Inclusive. Passei na cara do meu pai. Tá sofrendo. Vocês viram no trator lá né. Sofrendo pra pagar o trator lá. Porque lá não tem um real do Bolsonaro lá dentro. Vocês viram no vídeo. Acho que viu. Deu mais de 30 mil views. Vocês devem ter assistido. Agora enquanto... O que que eu fico com raiva? Enquanto ele tá comprando trator aqui. Batendo palma pro Bolsonaro. Os caras tá recebendo trator pelo Brasil afora aí. Enquanto ele tá batendo palma pro Bolsonaro. Pra manter as propriedades dele lá com reserva. Inclusive. Das reservas que tem que ter dentro da fazenda. O pessoal tá desmatando até acabar lá. Eu não sei onde ele tá ganhando com isso. Eu não tô vendo onde tá esse lucro. Esse benefício. Não tá ganhando nada. E esse motogado que tá aí tá ganhando. Até porque o funcionário que ele podia transformar em escravo lá dentro da loja dele é tudo parente. É filho, é esposa. Tá explorando os filhos e a esposa. Isso aí a gente já faz mesmo né. Fih, esposa. A gente vive todo mundo junto em coletivo ali. Em prol da família. Então faz sentido. Eu não tô vendo onde tá o benefício. Todo mundo tá ganhando bolsonarismo menos o trouxa do meu pai. Nesse sentido. Com respeito a palavra né. Então. Sobre isso. Acho que a gente fala. Ah não. Tem o Guinness Book. Tem o Guinness Book. Agora vamos falar de Guinness Book. Pra fechar aqui. Eu acho que é o último assunto. Deixa eu até ver como é que tá aqui a minha pautinha. Que eu tinha feito uma pautinha. 12.000 motos. Motoclube. Nando Moura. Audio adulterar. Mas isso aqui o audio adulterado eu vou deixar pra depois. Guinness Book. Vamos pro Guinness Book. Vocês devem ter visto. Quem tá chegando agora. Caiu de pará. Você tava na fazenda que nem eu. Vamos lá. Bolsonaro disse que essa manifestação foi tão fantástica que vai entrar pro Guinness Book. Meu Deus. Ó 3.600 pessoas reunidas aqui. Seu like pode fazer com que sejam mais ainda. Ah meu Deus. Esta manifestação maravilhosa vai entrar pro Guinness Book. É tanta falácia. É tanta besteira. É tanto dito. É tanto disse e me disse. E chega no gado. Fica lá. Memoriza. Não precisa provar. Não precisa se concretizar. É só discurso. Já jogou feijão. Aliás. O capim ali pro gado comer. É incrível. Sobre o Guinness Book. Vamos esclarecer pra que você saia daqui sabendo. Primeiro. Se entra ou não entra pro Guinness Book. Nos dois casos não tem impacto. Não tem relevância. E eu vou mostrar pra você porquê. Porque eu fui pesquisar pra gente entender. Presta atenção. Primeiro. Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não vi. Eu não vi eles falando. Eu acho que se tivesse eles tinham filmado e mostrado. Pra uma coisa entrar pro Guinness Book. Não adianta ela ser a maior de alguma coisa. É preciso chamar os fiscais do Guinness Book. Eu tô falando que eu sei o que eu tô falando. Não é a X não. O fiscal do Guinness Book vem. Eles fazem a contagem. Certificam. E colocam lá no livro. A não ser que você coloque dinheiro no meio. Porque afinal de contas o Guinness Book é uma coisa privada. Vai que você consiga subornar. Mas até segunda ordem tem que vir um fiscal do Guinness Book. Certificar e registrar em vídeo ali. Hoje tem vídeo. Tem documentação. Eles fazem isso. Eu não vi eles mostrando. Parece pra você que se tivesse isso lá o Bolsonaro ia deixar escondido? Não parece. Então se não mostrou. Estou supondo que não tinha. Só vi falarem. E se tiver? E se acontecer? Bom, vamos lá. Aí eu vou dividir minha tela com você mais uma vez. Pra que você venha ver uma coisa aqui. O Guinness Book registra, quando solicitado pela pessoa, os maiores acontecimentos, eventos e número de alguma coisa. Tá aqui. Estamos aqui na página do Guinness Book. Se você vai lá e solicita. Olha, eu vou fazer uma manifestação. Essa manifestação vai ter tantas mil mortos. E eu espero que seja a maior do mundo. Vem cá pra vocês registrar. Você vai lá, solicita. Paga o que tem que pagar. Eles vêm contar. Eu fui no site do Guinness Book. E vamos lá ver quais são as manifestações que alguém já se preocupou em registrar. Maior passeata em forma de lego. Doze mil motos. Aliás, mil duzentos e cinquenta e sete motos. Maior passeata com sidecars. Seiscentos e oitenta e uma motos. Maior parada com motos da marca Ducati. Quatrocentos e uma motos. Tá aí na sua tela. Eu vou aumentar o zoom pra que você possa acompanhar junto comigo aqui. Maior motocicleta em casamento. Noivado. Sei lá. Quinhentos e noventa e sete motocicletas. Maior pirâmide de motocicletas humanas. Duzentos e uma motocicletas. Maior... Esse aqui com sidecars eu já falei. Maior parada da moto Suzuki. Da marca Suzuki. Novecentos e quinze motos. Maior parada da Yamaha. Mil duzentos e oito motos. Se você é no mínimo esperto, você já prestou atenção em dois padrões aqui. Primeiro. Não tem... Ninguém teve essa necessidade de registrar uma manifestação de motos. Só uma manifestação só de motos. Sem propósito. Ninguém nunca chamou o Guinness Book pra ver isso. Então se você tivesse feito com duas motos, você ia ganhar. Não tem. Não é que a manifestação do Bolsonaro seja maior. É que é a única que já perdeu tempo em fazer esse registro. Porque quando alguém chama o Guinness Book, geralmente é por algo excepcional. Nossa, que fantástico! Ninguém nunca tinha visto um homem dessa altura. Nossa, que fantástico! Ninguém nunca tinha visto um cabelo que crescesse tanto, da Rapunzel ali. Nossa, a maior barba. Ninguém nunca deixou uma barba ficar desse tamanho. Agora, juntar um monte de bicicleta sem propósito, de motocicleta sem propósito. Não achei registro no site do Guinness Book. Procurei por horas. Não encontrei. O que encontra é motocicletas elétricas. Motocicletas da marca tal. Que é uma reunião daquela marca de motocicleta. Motocicletas com sidecar. Sidecar é aquele carrinho. Você já deve ter visto muito em filme da Segunda Guerra Mundial. Tem uma moto e tem um carrinho do lado que a pessoa vai sentada no carrinho. Aquilo é um sidecar. Carro do lado. Sidecar. Então, tem vários registros de categorias de passeata de moto com uma pena na cabeça. Mas somente motocicleta apoiando um genocida, não vi. Não tem. Entendeu? Então, se fosse 50 motos, ia vencer. Se fosse 100, ia vencer. Se eles se interessarem. Porque muitas vezes falam, não tem interesse em registrar esse tipo de manifesto. Então, está lá. Vai ficar lá. Se, uma vez que entra, desperta o interesse de algum grupo. E aí, 12 mil motos não me parece ser muito difícil de regimentar, não. Para o pessoal desse setor aí. Nessa questão aqui que você está vendo, inclusive, são muito baixos esses números. 100, 1.000, 2.000. Então, não vejo correlação entre falar que isso seria algo excepcional. Mas vai lá, coloca. No Guinness Book tem unha maior, tem maior língua, tem maior piroca, tem maior seio. Então, não necessariamente o Guinness Book registra coisas que são positivas. Ele registra as coisas aberrantes. Via de regra, aberrantes. Via de regra, aquela coisa que é desproporcional, sem comedimento. Não seria tão fora assim da casinha colocar isso lá. Coloca. Aproveita e coloca junto também o presidente que já matou mais pessoas em seu país. O presidente que mais mentiu em exercício. O presidente que mais atentou contra a Constituição. O presidente que mais ofendeu jornalistas. Cada um desses dá um recorde. O presidente que mais ofendeu jornalistas. O presidente que mais ignorou a fome no seu país. Um monte de recorde. Um monte de recorde. O ser humano mais burro do mundo. Esse, se ele entrar, ninguém tira. Se o Guinness Book. O menor QI da história da humanidade. Sugiro. Coloca esse lá também. Vai ser top. Então, eu não vejo por que entrar com esse. Tem outro mais interessante. O único presidente que passou por uma pandemia no seu país e não visitou um hospital. Recorde do Guinness Book. Reconheço. Reconheço todos esses recordes a serem mencionados por lá. Beleza? E aí, voltando a falar, para fechar aqui, voltando a falar em manipulação, eu quero mostrar uma coisa sobre aquela questão do avião. que a gente falou sobre isso, mas eu não pude comentar que o Judabem já estava saindo. Vocês lembram que o Bolsonaro resolveu aparecer de surpresa num avião, o que não deveria acontecer, muito menos com o exercício do mandato. Tanto é que ele tomou multa por invadir um avião lá no estado em que fez. E ele publicou um vídeo nas redes sociais dele. Eu acho tão bonitinho como essa pessoa distorce as coisas. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre distorção também, para mostrar isso aqui para vocês, que a gente já faz um vídeo só. Olha como foi o vídeo daquele evento do avião que o Bolsonaro publicou. De novo, para você que não sabe, o Bolsonaro invadiu um avião, estava para decolar, foi falar com o povo. E nesse evento, se você segue a rede do Bolsonaro, olha como foi lindo. Olha como foi lindo. Vou dividir a tela com você aqui. Olha que maravilha foi essa invasão. Que homem amado para o seu público, né? Todo mundo gostando. Todo mundo batendo o pau. Olha que delícia. Olha aí. Olha aí. Isso é o que ele passou nas redes sociais dele. Agora eu vou mostrar para você mais uma vez o que realmente aconteceu. E sim, teve edição aqui. Aqui é a manipulação. Não é questão de momento diferente, não. É manipulação, eu chequei. Olha o que realmente aconteceu. Isso aqui são as imagens do que realmente aconteceu lá. Não é a imagem não, porque a imagem não parece ter sido manipulada. Ou parece. Tem um detalhezinho ali também que pode ser manipulado. Mas o áudio. Escute o áudio do que realmente aconteceu. Fora! Fora! Fora, Bolsonaro! Fora! 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 Isso aqui foi o que aconteceu. Se você fala, não, Rony, foi em momentos diferentes. Não foi. Presta atenção aqui em uma coisa aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. Você está vendo aqui essa moça azul? Essa moça que vem pedir o autógrafo do Bolsonaro aqui de azul? Olha ela passando aqui. Eu queria poder aumentar para vocês. Está vendo essa moça de azul com máscara, com um pano na cabeça, uma fita, um lenço na cabeça aqui? Ela está praticamente ao lado da menina gritando compulsivamente fora Bolsonaro ali. Vou voltar no outro vídeo para que você veja. Ela está praticamente ao lado da outra ali. Olha ela aí. Olha ela indo lá pedir o autógrafo. Está vendo? Mas é o mesmo momento. É o mesmo momento. Mas neste vídeo que o Bolsonaro colocou nas redes sociais, eles processaram o áudio, inseriram mais risadas e elogios e retiraram fora Bolsonaro. Você se prestar bastante atenção, e aí eu vou aumentar o volume aqui, você vai escutar a menina gritando bem baixinho fora Bolsonaro. Mas não existe possibilidade do microfone qualquer que seja não ter captado. Foi retirado por processamento. Dá uma olhadinha. Tenta ouvir, eu vou aumentar, e aí se você tiver de fone, eu peço para você retirar o fone um pouquinho, porque vai doer o seu ouvido. Eu vou tentar aumentar para que você escute a menina gritando, porque eles retiraram, mas não retirou tudo. O fora Bolsonaro dela está aí. Viu, não sei se deu para vocês ouvirem. Porque realmente, só no meu fone aqui, mega ultra power, dá para ouvir, entendeu? Então, é disso que eles vivem. Se vai na manifestação, filma num ângulo que parece que tem mais pessoas. Se vai na manifestação, tira uma foto que não dá para ver que tem muitas pessoas, eles manipulam, inseram um monte de gente digitalmente. Se tem alguém gritando, eles retiram o audiovisual. Sem falar que, quando eles vão numa manifestação, em qualquer lugar, num evento, eles anunciam antes, para que os deputados ou coordenam, o Bolsonaro não desce nos lugares. Isso é importante, porque o bolsonarismo gosta de falar, ai, manda o Lula ir para a rua. Manda o Bolsonaro ir para a rua. Ele nunca foi, o Bolsonaro nunca apareceu em público. Como assim, Rony? Tem vários vídeos do Bolsonaro em público. Tem ele participando de algo maquiado. Vai lá, combina, cerca quadras, não deixa ninguém passar, coloca o gado dentro, só o gado entra. E o gado checado, vem lá com a militância, coloca o gado dentro, forra de policial. O policial não precisa checar, todos eles são bolsonaristas, salvo raríssimas exceções. E as exceções não vão prejudicar ninguém. Nenhum policial, que eventualmente não seja bolsonarista, vai surtar e começar a gritar fora Bolsonaro lá, porque esses são os profissionais. Então, faz todo esse evento, ele vai lá e participa de uma coisa maquiada. E se houver alguma excepcionalidade, como aconteceu no avião, corta, edita. Você vai viver disso, de máquina de propaganda. O bolsonarismo mimetiza cada um dos passos que foi feito no nazismo. E quando a gente chama de nazista, se incomoda. Desde a apropriação do Estado, entrando via voto, o Hitler não tomou o poder na Alemanha, não. O Hitler chegou lá, foi por uma conjuntura de fatores, chegou democraticamente ao poder. O Bolsonaro também chegou democraticamente, se apropriou, aparelhou, expurgou e aconteceu o que aconteceu. A própria motossiata é uma cópia do que o Stalin fazia, no Stalin não. Aí o Stalin, aí você complica, né? O Stalin não, é o Mussolini. Mussolini fazia. O Stalin tem nada a ver. O Stalin lá na Rússia, pra lá, não tem nada a ver. Tá? Mussolini na Itália. Então, o fascismo, o nazismo faziam as coisas que o Bolsonaro tá fazendo agora. Eles não tão nem inventando. Eles tão mimetizando. Tão igual, copiando. Pra que inventar se você pode copiar, né? Se já deu certo uma vez, faz de novo. E pra eles, parece algo inédito. Esse cara é diferentão. Não, esse cara é tão charlatão que até isso copia. Tá reproduzindo a história, né? Então, temos aí 3.703 pessoas na live. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, uma satisfação dividir mais esse momento. Acho que é isso, né? Que a gente podia falar sobre a manifestação. Agora, dou uma olhadinha nos comentários de vocês pra gente encerrar. Se você não assinou o canal ainda, considera assinar. É muito importante o seu apoio. Mais tarde, a gente pode fazer vídeo tratando das notícias. Tem muita coisa pra se comentar, né? Se inscreve, verifica a inscrição, verifica o like, verifica o superchat. Olha, o companheiro Anitabliã passou aqui pelo canal e eu nem vi, hein? Um abração, o companheiro Rogério Anitabliã fazendo aquela participação aí no nosso canal. Muito obrigado pela participação. Teve um companheiro que comentou valeu, Rony, aqui em superchat também. Sempre muito importante. Mas zero membros, hein, galera? Zero membros dessa vez. Fui, como é que é? Fui, Jumento Minos, vou assistir Terça Livre, Kim Paim, Pingo Muzis, Foco no Bolsonaro. A audiência lá, como é que é? A audiência lá é bem maior. Será porque tudo roubou? A audiência lá não é bem maior, não. Vocês estão enganados. Olha aí, não sei se você está sendo irônico, Wanderson Silva, ou se você está enquadrando, né, Os Bolsominis? Porque muitas vezes, pelo jeito que você falou, parece que você está enquadrando. Mas mesmo assim, te dou a informação, a audiência do Terça Livre não é maior que a nossa, não, tá? Eu acho que nem desse Kim Paim também, não. Você pode estar se referindo à visualização simultânea, tá? No nosso canal tem um fenômeno interessante. As nossas pessoas simultâneas no canal não passam de 4 mil por uma limitação do YouTube que eu não compreendo. Mas quando você vai olhar a quantidade de views, a gente está quase dobrando o Alan dos Santos. A quantidade de pessoas que passam pelo canal, né? O pessoal que geralmente vem e fica 5 minutos vai procurar o que fazer. Aqui o pessoal trabalha, né? Então tem aquelas pessoas que tem mais tempo, mas via de régua o pessoal fica 5 minutos e vai procurar o rumo. Então a nossa audiência quase dobra do Alan dos Santos. Eu já mostrei em outras lives aqui. Tá aqui Lula, melhor presidente do Brasil. Temos assinante novo e dois assinantes novos. Deixa eu pegar aqui a companheira Márcia Domingos. Muito obrigado, companheira Márcia. E a companheira Suzana Rabelo. Muito obrigado. Comentários de assinante vão direto para a tela. É só comentar, só dar um boa noite, já aparece na tela aí. Muito obrigado pela participação. Suzana Rabelo mandou um olá. Eu vou assinar para ver quando o ladrão vai fazer um motogag. Assina aí, macho. Assina aí. Assina aí que eu até te dou uma moralzinha aí se você quiser comentar. Só que... Essa questão de ladrão... Você sabe que ele está processando todo mundo que fala isso agora, né? Porque ele foi declarado inocente pelo STF. Cuidado você não tomar um processo. Rony, não vão perguntar das vacinas esquecidas no galpão do Ministério da Saúde? Eu não sei como é que está essa questão. Eu acho que já perguntaram, né? Perguntou lá, só que eles disseram que vão substituir. Não sei como é que é esse negócio, não. Tem que dar uma olhadinha. Vamos falar com mais um senador. Quem sabe ele explica para a gente. Rony, manda um abraço para o canal de tradução Cláudio Nunes. Canal de tradução Cláudio Nunes. Um abração aí para você. Lula voltando. Imagino que agora está bem mais próximo, né? Rony, eu sigo você para onde você for. Muito obrigado, companheira Nisse Senna. Está com a gente aqui há um bom tempo. O que nós temos mais? Rony, você acredita que esse genocida não foi vacinado? Não sei, eu acho que foi. Acho que foi, mas ele consegue convencer as pessoas a não vacinarem. Eu estou com um parente aí que não vacinou porque acredita nele demais. Mas aí, eu tenho que ver como é que eu vou fazer com relação a isso. Deu para ouvir, sim. O pessoal está dizendo que conseguiu ouvir. É editado. Se vocês depois param, quem não conseguiu ouvir, para. Vai na rede social dele. Vai na rede social dele que vocês vão conseguir ouvir. Soares Maju mandou mega superchat para nós aqui. Eu vou encerrar a live e vou fazer um pedido. Muito obrigado, companheira Soares Maju. Vou encerrar a live e vou fazer um último pedido para vocês. Tem um monte de gente aqui. Galera, eu já pedi para que vocês instale o Liga Democrática. Vocês instalaram. Muito obrigado. Estamos tentando construir uma força lá. Mas eu vou pedir uma outra coisa, até porque isso não anula. Você pode fazer as duas coisas sem problema nenhum. Nosso Twitter é muito fraco. Eu não gosto do Twitter. Eu não tenho paciência para ficar no Twitter digitando de meia em meia hora. Tanto é que eu coloquei um colaborador para fazer isso lá. Mas é preciso ter essa força lá. O Twitter é representativo demais na política. É muito forte. Então se você tiver Twitter, se você usar Twitter, me segue lá. Estou botando o link insistentemente aí. É só clicar no link e clicar em me seguir. Antes de você fechar a live, dá esse moralzinho. Eu só estou com 2.700 inscritos lá. E é importante. Por mais que você não compreenda, é importante estar nessas plataformas todas. Tem o Liga lá? Tem. Mas o Liga parece que vai demorar mais para prosperar. Tem a questão de bolha. É mais uma comunidade interna. Para que a gente tenha projeção, para que a gente alcance as pessoas quando a gente fale, talvez seja preciso estar nas outras redes sociais também. Então estamos crescendo no TikTok. Já temos 30 mil pessoas no TikTok. E eu peço a você que dê essa força para o Twitter. Vamos fazer uma semana de cada rede social para ver se a gente enche essas redes sociais. Está aí várias vezes o link. É só você clicar no... Põe para exibir o comentário aqui. Twitter.com.br canalronitelis. Ou então se você já está no aplicativo, só digita canalronitelis e segue a gente lá. Dá esse moral. Não custa nada. É 0800. Vai ser só mais um. Você vai seguir lá e vai ajudar bastante a gente. Então vamos parar para almoçar. E à tarde a gente volta com a programação aí, à medida que tiver notícias novas. Beleza? Não sei como lhe agradecer por esse trabalho, por essa companhia, por essa solidariedade todos os dias. Mas prometo que continuaremos lutando pela democracia, pela igualdade, pela justiça, pela vida acima do dinheiro em qualquer instante. Beleza? Vamos juntos derrubar esse chabuti de cima do poste. Nem que tenha que ser pelas urnas em 2022. Um abração. Até mais. Fui.